Olha o nível que o Malvarese faz no rolê Ele só ligou o carro Tem peçinhas de carbono, essa cor é única, só tem 600 desses no mundo Com o GTR mais forte do Brasil É bem, ainda não traz, né caralho Trombeio os moleque no poço da Europa Ô viado, o que a gente tá fazendo aqui, mano? Do nada Do nada o EVT é uma full power Com o jeto do tetraplético mais rápido do Brasil O que é bonito no som, né velho? Olha Limpo então nem se fala É a coisa mais rara, né? É Veio o pata-paulo esses carros bostos O Alcarice já regou de sucra, já regou de GTR Ainda tem a GT2 RS ali, a M2, enfim Só tem carro forte o meu Que nem a M&M Mas rapaziada, é o seguinte, mano Da última vez que eu corri aqui na Bast Eu passei a 201 km por hora Já oficializou o tetraplástico mais rápido do Brasil Em 800 metros Só que acontece O carro tava sem escapamento Sem o mapa certo Arrumei tudo? Arrumei Tá pronto o carro? Não Que merda que deu? É que assim, eu sou tetraplástico e retardado Pra quem não sabe E o meu controle de tração travou Não tá desligando na tração O controle Então o carro, tipo Acelera o carro, fica Não vai, sabe? O carro fica marrando Por quê? É um carro Foi preparado pela Race Performance Inclusive Quem quiser um mapa Pode ir lá Que é muito bom Esse seguidor tem desconto de 10% Tá aparecendo aqui no Instagram O carro subiu de 315 cavalos Pra 350 cavalos Só que ele tá vindo muito forte Tá vindo muita pressão E o carro tá se tracionando Quando se traciona com o controle travado Ele vai E eu também preciso de um patrocínio de marca de pneu Olha a minha opinião Como é que fica Tá ali, Zigoldo? É quase um Slink, né? Mas enfim Essa é a merda, rapaziada Agora o que acontece? O tetraplástico vai rápido Já tem GTI me desafiando Já tem up me desafiando Vamos pra pista acelerar, fechou? Se inscreve aí no canal Tamo junto E bota a pista Olha isso, mano Isso é louco, mano Aqui é o monstro das fotos Pandolf Já segue o cara aí no Instagram Porque, mano Olha a produção do maluco Pra tirar as fotos, velho Calma aí, calma aí Pera aí Nossa, esqueça tudo É o brabo Segue ele lá já Bora Cara da puta Tô cheirando alto Olha o nível que o Malgarise faz no Rony Ele só ligou o carro Será que buga? É o GTR mais rápido do Brasil, né? Vai ser Já tava pra... Já tava... Só tava maciando É ou não? Só tava maciando Não minta pros seguidores 2100 cavalos Única dessa porra no Brasil 2150 Aumentou 50 Olha isso, mano Será que bugou? Será que bugou um pouco? Será? Galera gosta pouco do GTR Vê velho Fica acelerando o GTR aí Eu prefiro a minha maré Cadê a maré? O meu problema no bodilhinho É muito forte Ah, entendi Ah, escape e delete, ó Não tem mais Ó, rapaziada Só antes de fazer as puxadas A gente tem aqui um Supra GR A91 Não é o A90 que a galera normalmente vê Tem pecinhas de carbone Essa cor é única Só tem 600 desses no mundo O mesmo dono Eu te dou licencinha, por favor Obrigado É esse viado aqui, ó Com o GTR mais forte do Brasil Voltado pela DS Performance A gente vai dar esse carro assim Que ele ia maciar o motor Mas coloca o vídeo que você fez Indo lá pro podcast Pra galera ouvir a turbina Maravilhoso Vamos na pista Eu contra você? A régua não, viado Ele tá mostrando a bonhinha pra você Você tá negando, mano? Ih, você vai Você tá funcionando É O GTR tá com 300 cavalos, tá? Que tá maciando Não, não é, não é Não é, não é, não é Não é, não é A cor do GTR na pista não é arrombada Quanto tempo você acha que demora pra terminar o carro? Preciso rodar mil quilômetros, né? Aí vai pra acerto, mais um mês pra acerto, por favor? Dez dias Dez, quase, pra acerto Dez dias pra acerto É, é uma semana, né? No dia, não é Quer puxar com jefa alguma? Não fala do seu boi Eu vou correr Vai cata porra Quebra Você vai o quê? É, é Não, pera Você vai correr? Não, viado Você tava todo pra alguém arrumar esse carro, velho Seu, né? Aí, rapaziada, ó Jetta do Dub 307 de roda Vai correr aqui contra o upzinho Se eu não me engano tem 200 cavalos esse up Vamos ver, mano O recorde dele aqui foi 201 por hora, hein? Será que vai dar bom? Será que ele vai passar? Caralho, que ansiedade dá pega pra ver isso, velho Tanto tempo que a gente esperou Rapaziada, vou puxar contra o up Eu já sou o tetraplégico mais rápido Então o meu Jetta TSI é adaptado Foi preparado pela Race Performance Vai ser a primeira puxada aqui na Full Power 350 cavalos Eu passei a 201 a outra Vamos ver quanto que eu passo nessa Primeira puxada, hein? Puxei a 208 Só que o carro não andou Eu vou tentar desligar o controle de tração Pra saber quanto o carro vai fazer 209, rapaziada Deve bater o recorde dele aqui, mano Ô, você acha que passa mais depois? Com certeza, né? Esqueçar tudo Gatão, me ajuda Como que faz pra desligar o controle de tração? Você sabe? Só liga a ignição Pisca alerta 5 aceleradas Até o final Desligou? Foi, isso aí Parar, pisca alerta 5 aceleradas Tá? Lá você vai ter que fazer o seguinte Uma coisa Você vai alinhar Já deixa no PreStage lá Desliga o carro Ignição Pisca alerta 5 aceleradas Aí seria o carro Rapaziada, ó Como muitos esperaram Tá aqui a primeira puxada do Jetta A primeira na real foi um vídeo pro TikTok Que a gente gravou Mas aqui, ó Agradecer a Race Performance Que fez, mano Toda a manutenção do carro Fez um mapa novo Tá soltando uns flames Fodido no carro A FBO Que fez o escapamento completo Em Freenox, velho Muito foda Mano, o carro tá gostoso demais, velho De verdade Esse aqui é o melhor setup do Jetta até hoje Sua felicidade correndo pro Jetta agora Sem que rebrasse em nada Vamos desligar a controle de tração agora Pra ver se vai bem, né? Fazer um código de GTA, né? Pra fazer alguma coisa S3 contra o Jetta, rapaziada Comenta aí embaixo Qual que é a cidade que eu vou levar 169 211, rapaziada Olha isso Que coisa de louco, mano É bem, tá no trás, né, caralho 180 190 Dava pra ter ido melhor Dava pra ter ido muito melhor Eu me emocionei, velho A adrenalina me fez emocionar Mas fui bem Rapaziada, seguinte Pra quem viu de dentro aí Nessa foi melhor Já bati o recorde, né? Na terceira puxada agora 211 de novo Tem que ir mais quanto? 211 e... Mano, eu vi 211 É, tem o ponto Acho que aparece no pinheirinho, né? O ponto Eu não vi no pinheirinho Porque eu tava empatado em novo No nono lugar Com 211 Ponto zero Contra o Golf GTI também 211.0 Nessa eu sei que eu passei bem Só que aconteceu, mano Eu fui moleque Eu fui moleque A cara foi melhor Por quê? Eu saí bem Não distracionei Desligando o controle lá Ele foi bem Joguei a dois Três Na hora que eu joguei a quatro O cara tava Tava abrindo ainda Do Chrysler Só que eu vi ele chegando perto Aí eu me emocionei Eu, caralho, o Chrysler Eu bati na marcha Tipo, emocionado Tipo, dava pra ir mais alguns Dois RPM Ah, Marcos Valeu Você nem do bem pra caralho, pô Não, o cara é 212 Eu vou passar 212 agora Pode marcar Mas o pai tá constante, hein? Tava pra caralho 208, 211, 211 Você tem que me ensinar A desligar o controle de tração Pra eu fazer isso daí depois Olha o tamanho O Megamente Rapaziada, né? Se eu não vou desligar o controle Eu acho que não vai dar tempo Eu vou correr contra uma das aulas mais rápidas do Brasil Legal Rapaziada, se liga O Debbie vai puxar aqui mais uma Ele prometeu passar 212 Só que, mano Olha quem vai correr do outro lado, velho Pocinha É Vamos ver quem vai levar essa daqui, mano No manual, controle desligado Mas ele ainda liga, mesmo assim Contra o Pocinha Tem um canal no YouTube também Nossa, olha o launch dele Eu não olhei no painel Digital Mas olhando no painel Esqueci como é que fala O painel normal Eu passei a 215 Mas não dá pra ser preciso Porque não tem número Então Eu acho que eu passei aí A uns 212 Dessa vez eu acho que deu Vamos ver Rapaziada De verdade Eu queria que vocês pudessem sentir Que tesão que é correr, cara Ex-Performance Muito obrigado De verdade, mano O carro tá muito canhão Agora eu só preciso arrumar Algum pneu bom Arrumando pneu bom Eu bato a 215 aqui Tranquilo Tranquilo Eu corri 4 Até agora Ganhei 3 Tá bom Ganhei do GTI Não Ganhei da S3 Ganhei do Up Ganhei do Chrysler V8 300C Ganhei do E quer dizer Perdi pro Pocinha Mas também já era esperado Eu perder pra ele Viada Eu falei Mano O Deve vai puxar uma cora Ele falou que ia dar 212 Eu olhei pro lado Do Pocinha Fudeu Sabe aquela Mercedes amarela Que correu com ele É o pai dele O pai dele falando Vou dar um pau no meu filho agora E quanto que eu passei Eu acho que você passou a 212 Eu não lembro agora Exato Mas foi o próximo Caralho Aí rapaziada Golfezão GTI Stage 2 Mano Que golfe lindo Olha isso Contra Uma 911 Turbo Vamos ver qual que vai dar Mano Vocês sabem né Eu amo GTI Com certeza Minha torcida vai pro GTI Vamos ver como que vai ser 911 Turbo agora Amarela Amarela Mano Que configuração maravilhosa Dessa Porsche Velho Olha isso Linda hein velho Contra Camaro Esse Camaro aqui Rapaziada Fez escape lá no FBO Mano Os caras lá Tem um trampo fino Se você quiser um escapamento top Vai no link aí na descrição Vamos ver esse Camaro Aqui acelerando Amarela 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 Rapaziada, como vocês viram aí, a Porsche, mano, eu acho que ele não conseguiu engatar a segunda, terceira marcha, eu não sei, ficou cortando de giro. O Camaro levou, mas se a Porsche acertar certinho a marcha ali, ela levava, hein, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Na moral, essa aqui foi a melhor puxada do dub até hoje A última vez que a gente veio pra full power O carro não tava acertado bonitinho Deu 201 por hora E mano, agora foi bonito Aumentou 10km na velocidade E mano, a felicidade cê é louco Não tem nem comparação Rapaziada, ó, se liga O Pocinha vai correr agora com a 3 dele Mano, olha que bagulho lindo, véi Contra essa Mercedes, mano Que eu nunca vi na minha vida Coisa linda E aí gatão, tudo bem? Agora eu vou pegar meu filho agora Ah, é seu filho? É o Juninho Que da hora, véi O que você fez nessa Mercedes? Não tem nada Tem nada original? Não, até fiz só a Ju 2 Você é só built e não faz Não tem nada Da hora, véi Ô, a briga vai ser boa agora Não tem nada Vai apanhar, meu Ha, ha, ha Vamos lá. Ela é a Fernanda da loja Full Power. O Fê, é a Power S3, né? É Power S3. O Fê, é a Power S3. O Fê, é o velho mais jovem que eu conheço, não tem como. O Nicole é diferenciado, o cara é diferente.